Ficou confirmado que o técnico Carlos Alberto hoje, mais uma vez, faz uma alteração no meio-tampo e liberar Aguílio e Júnior para as ações ocorridas. Neste momento, começa o jogo do Chancino em Milão. Ainda pertencendo ao jogador do Flamengo, já tem uma primeira bola. Aguílio Andrade. Aí, Leandro. A torcida é a Jardim Tolé. A torcida de Milan e Inter, que depois decidem em quarto lugar deste torneio, e que evidentemente vai torcer para o Flamengo pela rivalidade com a Juventus. Flamengo pede a primeira falta, o senhor Barbaresco, que é o juiz, disse que não tinha só tiro de meta. A Marquinhos completa o seu raciocínio. É, é um jogo de individualidade, que até a Juventus tem mais grandes nomes do futebol internacional, mas a preocupação do Carlos Alberto foi em cima do Patini, que atravessa a melhor fase. E o técnico, o Trapatone, colocou hoje uma pequena mudança, organizou uma mudança no esquema, com o Tirek, que deverá vir de trás, para tentar exatamente curar o esquema defensivo que o Carlos Alberto montou, embora também com preocupação em relação ao contra-ataque. Vamos lá. A primeira jogada de Patini e Boniette, o corte de Ademar Júnior, está jogando com o Leandro. O que tem que parecer excepcional. Aí vai Robertinho. Carrega o Flamengo com o Atilho, a marcação é de Pulido. Leandro, Pulido em cima dele. Ainda Leandro, Atilho de novo, já tem Júnior livre pelo meio. A inversão da jogada por o apoio de Ademar pela lateral esquerda. Andrade vai se mexendo, recebe Andrade. Aí o toque para Pell. Bom recuo para Ademar, pode bater, bate e tira. No pro gol. A primeira defesa de Modini. Um minuto e cinquenta segundos nesse primeiro tempo, o Flamengo vem à luta de novo. Mireia bate para frente. Boniette. Aí Tardelli com o Gentili. Bom que ele escorregou, a bola é bem lançada para Paulo Rossi. Cobertura de Marinho. Aí habilidade de Paulo Rossi. Bom cruzamento, o Leandro olhou. Bola recuada, Pulido toca para a área. Marinho recua para Raul. Toca para fora, mas não valia mais nada. Da troca de bolas da equipe da Juventus. Marcado o encerimento de Boniette. Nossa jogada inicial deu para sentir um pouco de nervosismo dos jogadores na defesa do Flamengo. Pela responsabilidade da partida, mas talvez quem sabe, pela ameaça constante que esse ataque da Juventus com o Patilio, o Paulo Rossi, o Boniette e o Bonini. Ainda que o Boniette atravesse, por exemplo, uma fase muito ruim. Aí o Flamengo tenta a ofensiva pela direita. Robertinho briga pela bola. O Sr. Barbaresco paralisa o jogo dando lance favorável ao Flamengo. Você tem alguns problemas de imagem aqui no esforço de levar esse jogo, essa decisão até você. Aí mais, mais um grande caminho, passando pela Argentina, pelo Uruguai. Exatamente no trecho do Uruguai, alguns problemas. Por isso, por enquanto, você ainda recebe a imagem com algumas falhas. Aí, Junior. Bozer vai à luta, vai ao ataque, arriscou, bateu a bola, toca na vaga. Gentili não consegue evitar a saída e escanteio para o Flamengo pela esquerda. Primeira chance da cobrança de um escanteio com Ademar. Tem o Júnior, o César, o Araquílio, o Robertinho, todo mundo lá. O Gentili muito próxima bola, tem que voltar. Aí o Ademar vai deixando o lance para Júnior. Confirmando, o Flamengo tem na área, teu, Robertinho, Adilho, Júnior, César e Moser. Aí o goleiro Pottini. O Júnior acabou dando um toque de Gentili. Então ficou melhor para a cobrança do Júnior. Aí no capricho. Olha a bola na área, Moser sobe, não acha nada. Platini corre muito atrás da bola lateral, né, Flamengo? É, o Mourinho não acha nada, mas é fundamental essa presença constante dele na área. Robertinho sobeia de calcanhar, olha Júnior. Aí, perda do gol de Bodini. Júnior que é, sem dúvida alguma, a grande atração desse torneio. O Bodini já não via mais nada. Ela passou raspando a travesseira do goleiro italiano. É, exatamente isso que o Carlos Alberto quer. Uma presença com mais liberdade do Adilho e do Júnior para conclusões como essa que você viu há pouco. Aí Platini. Lá atrás lançando para Cabrini. Faz boa finta em cima do Leandro, faz a falta, Leandro. Aí o Cabrini voltando para pegar a bola. Lance que pode levar perigo contra o Flamengo na cobrança de Cabrini. Tardelli, Boni, é que Paulo Rossi aguardando na área. Flamengo todo na marcação, bate na bola Júnior. E aí é escanteio para Juventus. O goleiro Raul, também o Leandro. Aí o Raul. Passando o Marinho e o Mozer. Bonini vai para a cobrança. Mireia foi para a área. O Mozer é quem cuida da marcação de Mireia. Tudo o César bate na bola, Boni é que ajeita, Platini toca. Hora que bem feito de Leandro. Olha o contra-ataque do Flamengo aí. Filho César, vantagem de Marinho, Flamengo vai à luta. Inscreva o Marinho, é equilibrado, pede a falta, a falta é marcada. A torcida reclama do que o Marinho luta. É só uma bonita jogada, o Flamengo muito módulo. Muitos tempos bem definidos. Você vê como o próprio Marinho e o Mozer. Eles penetram de trás, surpreendem a marcação da Juventus. É só um partido excelente até aqui. Cada ataque, de cada um dos lados, sempre leva categoria e perigo. 6 minutos, 40 segundos. Primeiro tempo. O Bonini está preocupado. A cobrança é de Júnior. E ele vem assustando todo mundo nas cobranças de pauta. Olha o Furino ali, tem 37 anos de idade, capitão do time. Se mexe por todo o campo, o Marinho carece. A cobrança é de Mozer, Santo Pegar de Sur. Preso, o goleiro Bonini jogou para fora. Túlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Aí, Bonini, o Luciano guardadouro dele. Vendido, Cireia, Platini. Vamos ver para o próximo lançamento. Só que não ia dar para o Cabrinho e não meteu a mão na bola. A volta de Cabrinho. E o Flamengo, sem a vantagem do empate, não tem pressa. Vai sair com o Leandro. Inclusive, quando o Cabrinho tocou a mão, já estava fora de campo. E o Buscar Júnior. A inversão para Ademar. Fora essa jogada com o Pão, mas passa muito a sua lateral para Juventus. Compensação de Caricola. Até Cireia. O líder da Juventus e da seleção italiana, Buscar Jogo com Cabrinho. Sempre começando com Platini. Caricola, Platini. Bola bem enfiada para Boni. Saiu do Ademar, serviu o Gentili pela direita. Tem bom, cercou vontade, vai na bola e tira dele. Aí o Gentili, que é a falta. O Juventus deu a falta. Mais uma cobrança perigosa para os jogantes. Flamengo teve na sua área a exceção de dois. E por lá estão três jogadores da Juventus. A Príncia Gentili. Toca de cabeça, cansa a bola, bate na trago. Mas aí era marcado um novo impedimento depois que a bola bateu em todo mundo. E acabou sobrando para o Paulo Rocha. É, o Rocha está falando muito aí. Mas vamos realmente em regularidade. Agora a defesa do Flamengo. Dobriou a marcação que vocês vêm aí. O Rocha muito feita na jogada. Aí a repetição do lance. É, o Lamaçores que a bola bateu no jogador do Flamengo. Mas no momento do passe do Boni, aqui ele já estava impedido. Já estava impedido. Mas o Flamengo tem que prestar atenção. A posição do Rocha coloca muitíssimo bem. O jogador oposto nisso. Não pode bobear uma contenção no silêncio aí. Aí vem o Flamengo com o Júnior. Toca bem para o Andrade. Pode até bater para o gol. A bolinha da Júlio César, o corte feito. Aí, Boni. Vai com o Platini. Outra vez, Paulo Rocha pela esquerda. Marinho, parque atrás dele. É difícil. Júlio, ação e alegria. Férias no campo global. Aí o Flamengo. Aí o vento foi fundado em 1897. Tive o maior número de títulos no campeonato italiano. Escuteram 20 conquistas. Só que até hoje persegue um título de campeão da Europa para tentar disputar o título de campeão do mundo. Apenas uma vez conseguiu a Copa da UEFA. Mas não a Copa dos Campeões de cada país. Aí o Júnior faz a jogada bem para o Andrade. Adilio abre pela direita. A bola é para ele, mas muito forte. Leandro, Platini não se encerra para mais uma grande fase. Toca para Paulo Rocha. Está muito aberto à defesa. E a falta de Marinho em cima de Paulo Rocha. A defesa do Flamengo está muito mal colocada. Na hora que a Júlio contra-ataca, há sempre serenidade de um jogador italiano. Muita lentidão no meio-campo e o próprio Júlio César pretender aquilo que Carlos Roberto queria compor mais para evitar exatamente a velocidade e o toque de primeira de jogadores como Platini, Bonnier, que é o próprio Paulo Rocha. Aí uma cobrança de falta contra o Flamengo. É um momento perigoso. Platini fez muitos gols neste último ano que jogou pela Juventus exatamente na cobrança de falta. 11h40 no primeiro tempo. Barreira do Flamengo se recusa a chegar mais para trás. Partiu Platini bateu Raul olhou Gol! Sai o vento! Platini no meio-10 ao 12h50. A bola bateu no Andrade e aí matou o Raul que não teve tempo de chegar. Aí na vantagem o time italiano 1x0 em cima do Flamengo repareu para mim como a bola toque o Andrade e bateu o goleiro Raul. É, a bola passou entre as pernas do Andrade mas mostrou e enganou o Raul. Fez um pouquinho de golpe de pista foi um pouco atrasado também. A verdade é que a cobrança do Platini foi boa mas recebou realmente algumas vezes o toque de bola. Mas o Flamengo começou bem e está mal em toda a sua colocação defensiva e é exatamente a Juventus que joga no contra-ataque que é mais objetiva. 1x0 andador perigosíssimo na salteira para o Flamengo. Aí Leandro no cruzamento tem o tempo de cabeça e o corte é feito. Gabrini faz o domínio acaba perdendo o Rodartinho toma recebe a falta o Juiz diz que não mas foi rapidamente calçado o Rodartinho Bonini o Flamengo recupera com o Leandro aí o Juiz marcou a falta finalmente 1x0 para a Juventus e 0x0 para o Flamengo 13 minutos nos primeiros tempos tem muito tempo ainda o Branca fica para a Juiz a Juiz a Juiz briga pela bola Roma Platini aí o Platini faz alegria da torcida e depois recebe a falta na entrada do Teu olha é a situação do Flamengo fica ruim menos pelo marcador e até normal mas porque a 8 jogadores do Flamengo atacando é muito lenta a recuperação se a Juventus acertasse o último contra-ataque aí novamente seria 3x2 Flamengo muito ofensivo se mandando de qualquer maneira que não pode jogar 5 contra o adversário da categoria da Juventus é realmente a feneridade embora o Flamengo tem um tipo que é grande potencial ofensivo capaz da reação o Flamengo faz o corte que é tanto que você viu o Trapatone técnico da Juventus que ele está no contínio é com a sua ideia vai declarar a cobrança para Gentili o Flamengo já começa a reclamar muito da arbitragem o Flamengo insustre com o Viva agora um toque de mão do jogador italiano Tardelli a esquerda para Bonini vem Leandro leva vantagem a Bonini Burino abre o espaço que parte bate para o meio Bonini Santa Paulo Rossi Rolpe Monzer aí Júlio Cesar Tardelli tenta a falta melhor Júlio Cesar bate bem feito na direita para Robertinho ele vai encarar a marcação de Caprini esse é com Júlio Cesar volta bem para Júlio e o Flamengo vai chegando ele tem que inverter Ademar corta Tardelli bola de Andrade aí aí Adilho do Andemar ele outro jogo esqueceu da bola ela passou Júlio ação e alegria férias em tempo global aí gentile Bolger vai para o corte de cabeça Andrade briga pela bola de novo Bolger E finalmente a falta a marcar E o primeiro cartão amarelo do jogo Para Tardelli Ele não gostou não E o Ziz Paralisa o jogo Quer escrever Aí o senhor Barbaresco Finalmente o Flamengo sai do César Seu Dio César Robertinho Olha a chance Por baixo Cireia faz o corte E segue o escandeio A bonita troca de bola do Flamengo No momento do chute Cireia acordou Dino vai mais uma vez para a cobrança Gentili continua a próxima bola Bodine saiu do gol para fazer a defesa Cabrini O Flamengo sabe penetrar e fazer o gol O Flamengo precisa realmente melhorar a sua cobertura Porque podia até jogar assim contra um time fraco Mas contra um time Tem jogador de categoria Para ele criar no meio-campo no ataque É realmente difícil O Flamengo muito ofendido Pode empatar Qualquer momento aí Porque é uma equipe que tem jogadores como o Júnior Como o próprio Robertinho Mas se arrisca com todo o contra-ataque da Juventus Olha Júnior com o Júnior Cesar Bateu de esquerda Bateu em Furino Aguino Gol Aguino número 10 A jogada toda de Júnior e Júnior Cesar A bola bateu em Furino Aguino Caprichou de perna esquerda Passou com o Cireia Não deu para Bodine Um para o Flamengo Um para a Juventus A uns 20 minutos do primeiro tempo Olha aí A bola passa por Cireia Passa por Furino E vai para a rede Um detalhe curiosíssimo É que também dessa vez O goleiro da Juventus Bodine Foi atrapalhado Porque a bola passou por debaixo A estela no Cireia E realmente atrapalhou um pouco Essa possibilidade de defesa O Flamengo pegou um gol de empate Que mandou todo para a ataca Até mesmo de marcar o primeiro gol Uma partida equilibradíssima Mas vamos ver Com esse empate O Flamengo joga com mais cautela E de uma maneira Um pouco mais inteligente E sem tantos atropelos Como antes Aí o Paulo Rocha Apanhando a bola lateral O Flamengo Túlio Ação e alegria Férias do tempo global Aí o Flamengo Lançamento para o Flamengo Lançamento para o Flamengo Força a Bonini Para o Flamengo Para o Flamengo Vai chegar a Peu Toca para Guilho Devolução a Peu Ele briga pela bola E insiste o Peu Olha o Robertinho Finalmente o corte de Tireia Vem Ademar Recebe a falta Na entrada do Tardelli O Flamengo O Flamengo vai bem no ataque Com toque de bola Rápido Objetivo E realmente confunde Todo o sistema de marcação Da juventude Principalmente No ataque O Flamengo Joga um bom futebol Até aqui em São Ciro Aí Júnior Que cria tudo Toca para Ademar Tem Júnior de novo Andrade se mete ao seu lado Peu na entrada da área Robertinho penetra Taricula corta Marinho antes de Paulo Rocha Andrade Ergue demais a perna O Júnior manda seguido Ele joga bonito Em cima de Platini Robertinho ao seu lado Ninguém marca Tocou para Júlio César Ainda Andrade E brinca pela bola Mas já não valia mais nada Estava impedido Júlio César E Ex-N7 Continuamos com problemas No recebimento do final Mas de qualquer forma Vale o esporte Você vai acompanhando Um grande jogo de futebol O Flamengo Em busca de um título Importantíssimo Em gramados da Itália Ventini Trabalho de tireia Bola rolada para Bonini Curimo Leandro foi bem Aí o Boni Bom toque a Platini Júlio César Aí é que o técnico quer Júnior para Peu Devolução na fogueira Para Júnior Corta Platini Joga bonito Sabe muito Platini Cardelli Vai toda a frente O tiro da Juventus A bola é muito mal passada Mas fácil para Raul É Vocês acompanham O magnífico Lelo de talento Do Júnior Cada vez melhor adaptado Ali ao meio campo E o Platini É um jogador Sensacional Brilhantíssimo E a maior figura Da Juventus do momento Júnior César Ciandrade Júnior muito marcado Por Purino E o cartão amarelo Para o Cardelli De novo Ele acabou de dar um cartão Para o Cardelli E deu outro Tornado de trás Italiano Seriamente tumultuado Praquíssimos Neste mundialismo Aí o Cardelli voltando E o Júnior na cobrança E não manda voltar Não Agora ele deixou seguir Robertinho Aqui no autor do gol Volta com Ademar Bola bem rolada Robertinho Ele Corregou no momento De partir Para trancar o cruzamento 22 de 50 Primeiro tempo 1 a 1 Flamengo e Juventus Túlio Ação e Alegria Férias em tempo global Aí o Purino Está jogando o componido Carícola Mais atrás Tireia Recebe pela direita Gentili Ademar Ajeita no peito Paulo Roth Entra erguendo a perna Também o Ademar O Juiz acabou marcando A jogada perigosa De Ademar Cobrança rápida de Gentili Para Tardelli Olha o cruzamento Marinho Escora bem Tardelli bate de cabeça Achando meio furino Bolívia Bolívia Faz dois Garçom a Gentili Foca Paulo Roth Roger fica só olhando ali Tardelli Tardelli Tenta sair da marcação de Ademar Tem Gentili Para jogar ao seu lado Arrisca a encheada de bola Para Paulo Roth Ele bate e trugou O Raul pega O Mojo O Mojo deixou ele virar Muito fácil Vocês viram Com o Paulo Roth Em perto Como ele se mexe Bem ali na área De repente O Mojo não acompanhou A passada virada dele E o Raul Se assustou muito Com a jogada Foi muito boa Do Paulo Roth Mas aí vem O Flamengo Com o Leandro Ninguém combate Ele vai embora Arrisca Direto E bate pra fora Vinte e quatro e trinta Primeiro tempo Santilo em Milão Você acompanha Pela Rede Globo Todas as emoções Da decisão Do Mundialito 83 Flamengo Por enquanto Vai levando Ataque O prêmio de 100 mil dólares O empate é bom Para o Flamengo Platini Sempre muito livre Lá vem lançamento Certinho pra Boniac Leandro Mete a mão na bola O problema Não é marcar Quem corre É marcar o lançador É o Platini É o negócio é o seguinte O Platini Recurou bem mais O Boniac Fica destilando Atrapalhando A marcação do Flamengo Mas o Platini Faz lançamento O Paulo Roth Se coloca de um lado Para o outro Na última linha Do ataque Realmente é um tipo Imóvel Inteligente Que dá trabalho A marcação do Flamengo O defenso do Flamengo Melhor Mais bem colocado Agora Mas ainda assim Lutando muito Aí o Cabrini Fica junto A bola Com ativa e desiste Da cobrança Por lá Fica Tardelli Bola rolada Para Tardelli Bate forte E ela passa Direita do gol Do Raul Passou muito perto Da trave E o Raul Se afustou Olha a reteção Barreira de 4 O Andrade Tirou o corpo E a bola Passou realmente perto Mas o Raul Tinha consciência Ali que ela ia para fora Junior Bola bem enrolada Para Leandro Com 100 pontos Esquerdo Tito da Juventus O Leandro Sobe e compra O Dardelli Passou pela direita O passe é bom Para Junior Ele olha Inverte bem A jogada Para a subida De Ademar Sentou a gente Pensar quando podia Cruzar direto Aí ele começou A falta Em cima De Gentili A recepção Da falta Do Ademar Quando ele podia Cruzar direto E realmente Comeceu a falta Sempre Platini Começando Agora Gentili O Dardelli Vem buscar Vira bem no meio Olha o Bonnet Aí Ademar Não acompanha A corrida de Bonnet Vem Muster Vem na bola Certo Os gols O que vocês viram Agora Como o Bonnet Mudou inteiramente Seu posicionamento Já caiu Pro setor direito Aí a entrada Firme do Bonnet Em cima de Bonnet Cobrança para o próprio Bonnet E aí está Raul Ele rola curta Para Gentili Olha a bola Na área Bozer Entrou A bola Passou No Bozer Outra vez Vai ali Ele pula Outra vez Vem O Flamengo O Flamengo Sofre muito Com os cruzamentos Na área A mesma jogada Agora devolução Para Bonnet E outro Escanteio Ninguém marcou Agora ficou mais fácil Ainda para Gentili Caprichou Outra vez Gentili Virou a frente De Junior Protegeu Chegou Junior Brigou com ele Os dois foram na bola O bandeirinha Não sabe o que dá Aí o juiz Por dentro das únicas Dá a falta De Gentili Em cima de Junior Essa é uma partida Muito curiosa Que os treinadores Do Brasil Devem observar bem Que fala muito De jogadores Sem posições definidas Mas está muito Na base do papo Do papel Pois na prática As duas equipes A intenção De três ou quatro jogadores Não há posições De definidas Vocês veem Aí jogadores De meio tempo De defesa Aparecendo no ataque Pela direita Pelo setor central Pela esquerda Fazendo muito bonito Que opõe Muitos ataques Aí Vem quando ele começa E começa bem Pro meio Com a dívida Já tem Leandro Pela direita Tem Robertinho Pelo meio Faz a proteção Robertinho Leandro Insiste com Robertinho A marcação De ponta Bonini Também de Cabrini Julio Cesar Fica difícil Muito marcado Flamengo ainda insiste Fala recuperada Para Andrade Para Andrade Ótima inversão Para Ademar Ajeita no peito Mousser vai passar Pela ponta Ele desce Com o Júnior Que sabe mais Mas aqui Insiste Júnior Briga pela bola Mas o Júnior Falta na entrada Por baixo De Júnior Júnior toma de platini Mas o Júnior Cesar cometia a falta Vamos chegando A 30 minutos Do primeiro tempo 1 a 1 Flamengo e Juventus Platini Para Juventus Ative para o Flamengo Urino Doce de bola É bom para Platini Ele olha A penetração De Bonnier O Andrade Vem por baixo Acerta as pernas De Platini Como é que afalta E o francês Não gostou não Flamengo volta inteiro Fica difícil A cobrança Para Furino Bonnier Devemos dar Está livre Tardelli Pode até bater Para o gol O Júnior escorregou Vem filha Ele vem Conceitou do ataque Olha o Tardelli Filho Cesar Bate na bola De Mar Deixa ela passar Quando devia tentar O corte Portanto é o escanteio Mais um escanteio Pela direita Para Juventus Sempre aí Com o Gentili Filho Cesar Corta bem De Minas De Minas De Minas Júnior Esse lançamento A Pai Faz a pista Bonita Em carícula Briga muito Pela bola Pai Leva vantagem A torcida gosta Ele toca Para Guilho Fica olhando A melhor opção Deixar com o Júnior E André Está coito Para partir Ali à direita A enfiada De bola É muito boa Para Guilho Em Tardelli Peste a cabeça Na bola E cede o escanteio Sobrança rápida Do Flamengo Andrade Podia vincar Um fute Tempo cruzado É que joga Direto pela linha De fone É Embora de uma Ação e alegria Férias Em tempo global Aí o Paulo Rocha Faz boa abertura Cabrini Bonita Está pedindo Cruzamento O ponte Ele está mal Posicionado Chega bem Na bola Ademar Júlio Certa Outra vez Ademar Armação É de abril Andrade Leandro livre Bola dele Júnior já Vai passar por lá A enviada Para Robertinho Vem Direia Na cobertura Como sempre Aí ele se complicou A frente do Robertinho Saiu com o bole Tudo A opção É Leandro E depois Andrade Siga Andrade Tudo só Perpetra Só que curto Para Adilho Ademar Fote pela esquerda Adilho vai tentar A enviada Para Júnior Certa E aqui na bola É muito forte Para Figueiredo O Flamengo vai vir no ataque Embora com poucas jogadas O Robertinho Pela direita Ele cai demais Pelo setor central São passos rápidos E o Flamengo Precisa apenas Um pouco mais de cuidado Na hora do contra-ataque O Flamengo A gente fica muito sozinho Do mano a mano Ali contra o Paulo Rocha Contra o Boniette E isso é muito perigoso Agora o Flamengo Deve continuar Com alguma cautela Porque um a um É bom negócio E o Juventus tem que ter iniciativa O Flamengo Pode executar o jogo Do contra-ataque Toca a bola Com calma Porque no segundo tempo É bem possível Que a equipe da lenda Sinta mais o jogo Aí vem o Flamengo Sempre com o Júnior Aí ele fica difícil Ele toca bonito A Júnior César Penetra a Júnior A rica Júnior César bate pra fora O Júnior fica na bronca E reclama dele Aí 33 de 12 1 a 1 Flamengo e Juventus Júnior Ação e Alegria Férias Campo Global O partido Esparto para Cabrini Recuo para Furino Flamengo já volta inteiro Ele não consegue o corte A bola chega Gentili A enfiada para Platini Esse sempre leva perigo Sabe muito de futebol Mozart tá puro nele O Bandeira não finaliza nada Apenas balança a cabeça Quando o Mozart Diz que a bola é preçada E o lateral é do Flamengo Aí tudo certo Andrade Leva a vantagem em cima De Paulo Rocha Leandro tá sempre livre Na direita Primeiro Adilho Depois Leandro Sensativa com Ademar Bate na bola Júlio César Adilho Leandro outra vez Adilho Júnior Esse é com Andrade Aí a Júlio César A torcida gosta do toque de bola do Flamengo Ademar Testativa de Júnior Muito marcado Sai do primeiro Ademar de novo Passa Andrade De primeira para Robertinho Bolini corta A briga de Lúcio César Sobra de Pei Aí Robertinho Adilho Leandro vai partir Chegou na boa Bate cruzado Peu olhou O goleiro foi nela Se atrapalha Ela vai para fora É um lindo ataque do Flamengo Que tocou Tocou Esperou o momento Márcio Chegou na boa Oito ou nove toques De primeira Que chegaram a entusiasmar Aqui O público de italiano E foram toques Que tiraram A marcação italiana Todos de primeira Para a conclusão Boa ali do Leandro Flamengo Joga o futebol Gigante No seu Setor ofensivo Olha a bola na área Boa ali Fica batendo Mas batendo Prensado Aí o Bodini Já volta do Boa 30 e 5 e 40 Nesse primeiro tempo 1 a 1 De um belíssimo jogo Tireia Bonnier O Delfina duro dele Cabrini Cabrini no ponto O ritmo Aí o vento Tireia Ficou livre Bonnier Toca no meio Para Tardelli Abre o espaço E faz boa devolução A Bonnier Olha o cruzamento Para a área Para a platina Ele toca antes De Moser Paulo Rocha Parte atrás dela Consegue evitar A saída Pela linha do fundo Mas toca para a linha De lado Túlio Ação e Alegria Férias Um tempo global Flamengo vai iniciar Outro ataque Pela direita Com o Leandro Que deixa com o Júlio Bola passa por Robertinho Volta a Júlio Só que para Adilho Fiz ajeitar bonito demais Deixou de graça Com o Furino Olha o Platini Livre Muita gente Em cima dele Júlio reclama Que não ouve falta Mas o Adilho Foi no corpo Do Platini Aí não vale nada Bolino Deixou com o Caricola Esse é o Bolini Cabrini Devolução a Bolini Marcação de Andrade Vem bem na bolandragem Cédio lateral Começa o Juventus Com o Capitão Curino Aí o Líbero Tireia Esse é Tardelli Tenta botar velocidade Com o Platini Devolução curta Ademar se atrapalha E está impedindo Está impedindo Tardelli Depois que Paulo Rossi Tomou É mas o jogador Do Ademar Foi muito ruim O Ademar Está querendo provar Nos seus companheiros Também é um bom jogador Que toca a bola Com categoria E ele realmente Entrou muito bem No time do Flamengo Mas Na posição Que estava o jogo Ele não pode De maneira De tocar na bola Como tocou Porque se arriscou A praticamente Dar um gol de graça Para o Juventus Andrade faz boa abertura Para o tempo de Leandro Aí o Líbero Se conjuga Andrade rolando Para Ademar Aí ele é bom Ele chuta forte Pode até bater Mas a finta Peneta Ademar Bate de perna Direita Quando o toque Para Ademar Seria o melhor É isso aí Até que o chute Não foi muito ruim Mas há uma preocupação Individualista Do jogador Ademar Então sai A Juventus De novo Com sentidos Paulo Rocha Vem buscar Ademar Vem em cima dele Fica muito cercado Aí ele caiu E já deu a falta Próprio Rocha Próprio Rocha Na cobrança Para Tideia Murino Toque de lado Para Gentili Daí a Tardelli Está muito marcado O time da Juventus Vem buscar Rocha Ademar bate na bola Júnior César Fica com a sobra Toca no meio Para Peu Enrola para Júnior Leandro Parque Júnior prende o lance Robertinho Quem sabe agora Do Vanamando Para cima de Cabrini Ele prefere parar Na jogada Voltar com o Júnior O corte em cima de Furino O toque a Robertinho De novo Júnior Leva Bonito Insista Bola batida Para cima Robertinho Bom recuo Para Leandro Chega batendo Batendo Em cima de Cabrini E aí pode partir O contra-ataque Plaginista Livre no meio Bola rolada Para Boniac Pode bater Ainda marcado Insiste Boniac Deixa de graça Para Marinho É sem dúvida alguma Um grande jogo Vocês viram dois momentos Primeiro um ataque Sessão final do Flamengo E a resposta Do contra-ataque Continua perigosa Caso dentro Com o Flamengo Sem capacidade De volta imediata Mas o jogo realmente É excelente Olha a bola para Quírio O Doutardelli Fez o corte A bola ideia Do Flamengo Júlio César Ele se corre Pega e faz o passo errado Júlio César Recupera Andrade Aproveita bem A subida de Ademar Pela esquerda Adilho Ademar de novo Júlio vai pelo meio A bola é bem rolada Sim Pode bater A risca Bateu Bonito O Flamengo Soltou O Doutardinho Estou em cima dele Grande Despeja de Modini E vocês veem aí A reflexão Fute muito bom Perigoso Conhecido O Robertinho Tinha consciente Chegar a tempo Com mais firmeza Com mais decisão Acreditando mais O Flamengo Chegaria o segundo gol O que não Seria injustiça Porque cada ataque Do Flamengo É um bom ataque É um ataque consciente De toque de bola E que vinha sinceramente Apavorada A defesa Da Juventus Aí o Carlos Alberto Torres Teve muito arroz O goleiro Podini Mergulhando no centro O Robertinho 41 e 41 Um grande jogo No Sanctino Em Milão 1 a 1 Flamengo e Juventus Paulo Rossi Muito marcado Pelo Ademar Bate na bola Ademar Mas o Vim Vai dar a falta Cobrança do próprio Rossi Marinho Ele abaixou a cabeça Eu vi que o jogo Foi perigoso Por parte do Cardelli Não só o Ademar Está jogando Aí o Robertinho Fez uma grande chance Lincar o Cabrini Enfia bem para Adilho Marcado por Bonini Aí na habilidade Que tem Adilho Faz bonita pinta Olha o cruzamento Tem Robertinho passa Vai chegar Junior Chega junto Com ele Por ele no tira Mas o Flamengo Está se abrindo muito No contra-ataque Olha o Boniac Marinho vai duro E corta E o Boniac Leva a torcida Que loucura Realmente Atravessa uma fase Muito ruim Mas Platini Já sobe a tireia Pou vai no combate Tem também O Flamengo Não viu ninguém Na marcação De Cardelli Vai dando espaço O Flamengo Olha o Cardelli Bom cruzamento Marinho tira Ademar Tenta jogar bonito Não acha nada Raul Moser Moser mete a cabeça Na bola Aí fica caindo Moser Caindo também O jogador da Juventus Um corte ali No superfírito Do Moser O próprio Paulo Rossi Fica tendendo Moser Enquanto você Veja o replay Do lance Julio Ação e alegria Férias em tempo global Chegamos a 45 minutos Mas temos mais de 2 minutos De paralisação Confirmando a alteração O Flamengo Entrando Figueiredo No lugar de Moser Figueiredo Número 13 Em lugar de Moser Que vai saindo aí É muito uma pancada Muito forte E o Shireia Escutou o lance de cabeça Com o Moser Também dentro do canto É Com um toque violentíssimo Os dois jogadores Ficaram sem posição Principalmente Sem salvo Férias O Moser Excelente nas bolas altas Mas vamos ver Que o Figueiredo Mantém o nível Da defesa Que o jogador também Tem feito um bom mundialismo Andrade partiu qualquer Madeira na bola E cede novo o campeão Perdeu o Galvão Naquela jogada típica Que o Trapazone preparou Que é a entrada Do Tireia Para surpreender A defesa do Flamengo Continuamos com o problema Na roda do Tatel E o Tatel Brasil Mas por aqui Quarenta e seis de vinho Aí o Vento senta Um novo front-ataque A bola partida Passando a frente E o Raul indo para fora Aí terminar o primeiro tempo Em Milão Domina Dílio Resultado é bom Para o Flamengo Ele não quer se arriscar A levar um gol Ao final do primeiro tempo Toca a bola No campo de defesa Ainda Dílio Chegamos a 47 Diandro bate para fora E chegamos ao final Do primeiro tempo em Milão Um a um Flamengo e Juventus Começa o segundo tempo Em Milão Saída do Flamengo Que sai tocando Com o Robertinho Figueiredo Toque para Marinho Daí Ademar Júnior aparece e recebe Outra vez Ademar Acabou bobeando Na frente de Boniek Partiu Boniek Insiste Ademar ele toca Para o meio Roupir Figueiredo Ademar talvez Márcio sentindo A responsabilidade Desse jogo Seria muito mais seguro Na partida Contra o Penharal O Ademar tem bola Para jogar no time Titular do Flamengo Mas ou pela preocupação Com a Firula E de dizer que também É um bom jogador Ou até por sentir Essa decisão de saída Realmente ele faz Uma partida muito fraca Até aqui Principalmente Na marcação O Flamengo nesse segundo tempo Precisa acima de tudo Corrigir os seus erros Defensivos De cobertura E vamos ficar na expectativa Principalmente Da atuação do Figueiredo Aí o Flamengo Toca a bola com o Andrade Insiste pela esquerda Ademar Aparece Júnior Volta com Ademar Se fecha todo O time da Juventus Ele tenta inverter A Leandro Está de graça Boniek Cabrini parte pela esquerda Peu parte atrás dele Pisa na bola Cabrini Escorregou Caiu Peu caiu por cima dele E o Juiz deu a falta A repetição do lance Da falta de Peu Em cima de Cabrini E como Peu caiu em cima De suas pernas Ficou sentindo O lateral esquerdo Da Juventus Uma alternativa Para o Carlos Alberto Nesse jogo Seria Tentar alguma coisa Com o Baltazar Nesse segundo tempo Especialmente após A saída do Tiré Um jogador combativo Bom artilheiro Que sempre que entra No meio do jogo Entra bem Aí a Juventus Ademar partiu Chegou atrasado No lance Melhor Gentili Aí de novo Gentili A marcação de Júnior Fala por sobre Ademar Chegando a Tardelli O cruzamento É bem feito Figueiredo corta Ainda ele Parte para frente A bola chega Finalmente Adilho Protege bem Sai também do Furino Rola para Júnior Parte Júnior Com espaço vazio O ataque pode ser bom Ainda Júnior Insiste Vai bater Rebate Modini Robertinho Não chega Chega primeiro Caricola Uma grande arrancada De Júnior Leandro ajeita No peito Para Robertinho Outra vez Leandro Toca para Robertinho Tem Adilho Aberto pela ponta direita A bola é dele Flamengo Vai chegando Aí Adilho Tenta fazer a finta Pediu a falta O juiz não deu Lamentavelmente Vocês continuam Com problemas No sinal Para acompanhar o jogo Júlio César Vai no combate Bota para fora 3 minutos 20 segundos Segundo tempo 1 a 1 Flamengo e Juventus Advertido Júlio César Porque prendeu demais A bola Tardelli Na cobrança Atrás Para Gentili Bola rolada De novo A Tardelli Vai curtir Uma de ponteiro Direito Faz bem a finta O corte do Flamengo É feito Mas Adilho Não chega Quem chega É Bonini Este é Gentili Olha a bola Na área do Flamengo Leandro Chega para tirar De lá Júnior Ajeita no peito Peu vai partido Pela esquerda Júnior prende Adilho Aí Andrade Depois Júlio César Caminho sem ter o que fazer Ademar Andrade Toca curtinho A bola O Flamengo De novo Ademar Júnior ameaça Partir pela direita O lançamento É feito Furino chega Tomando-lhe a frente Mas o Júnior Insiste Fica a frente De Júnior Que vem Bate na bola Mata a jogada E serve o lateral E vocês viram Essa jogada A participação Sensacional do Júnior No jogo Aos poucos Vai se constituir Na melhor figura Em campo E no duelo Que a própria imprensa Italiana montou Platini Júnior Aos poucos O Júnior Vai levando vantagem Aí a saída Da Juventus Tardelli Bonini aparece Para receber Ele demora demais Finalmente toca Bonini Vem lá de Tais Prandelli Lindo toque De Platini Paulo Rossi Júnior Vem para consertar E cortar Sempre Júnior Olha o contra-ataque Do Flamengo Começando com Robertinho A risculança Individual Fica difícil Júlio César Andrade Ademar Já parte Pela esquerda A bola é dele Andrade De novo Tem Júlio César Rola para Júlio César Ameaça Pede a falta Vem entrada De Tardelli A marcação Do senhor Barbaresco Aí aos 5h45 Oportunidade De cobrança De uma falta Para Júnior Normalmente Depois da saída De Zico O Flamengo Tem as cobranças De falta Próxima área Com o Júnior Um pouco mais longe Com o Moser Como o Moser Está fora O Júnior Vai tomar conta Dessa aí Barreira está Muito próxima A bola Capricha Júnior Bateu Toca na barreira E vai para fora Escanteio É E a bola Só tocou na barreira Porque A distância É muito pequena Entre a bola E a barreira O juiz não se preocupou E havia uma irregularidade Que é uma constante Nos campos de futebol Do mundo inteiro Lentamente O Ademar Vai chegando Para a cobrança E a preocupação Do Cabrini E do Bodine Capricha Ademar Bola na área Tardelli corta Júnior No recuo Para Marinho Sai todo O time da Juventus Mas é muito mal feito Gentili Se atrapalha Quero evitar A saída Pela linha de lado Joga para a linha de fundo Uma jogada Um pouco grotesca Nesse lance aí Dois para a bola Zero para o Gentili Outro escanteio Marinho Marinho Movimentou Ademar Daí para Adilho Júnior pede pelo meio Primeiro Júnior César Passa por Júnior Chega Leandro Faz rolar a Robertinho Vai tentar Na jogada pela direita Ele não encarou Nem uma vez A marcação do Cabrini Júnior César Leandro Passe mal feito Júnior vem corrigindo Furino vem por trás E atinge o Júnior Repetição do lance Da falta dura Do Furino Em cima do Júnior Flamengo já joga Leandro Aí começa tudo De novo com o Marinho A opção é o Ademar Livre da esquerda Chega Ademar Rola para Andrade A Juventus se segura Toda no seu campo De defesa O Flamengo tem dificuldades De penetração Aí Leandro O Júnior ameaçou Não foi Leandro lançou É só tiro de meta Para a Juve Olha como Se esperava A Juventus caiu um pouquinho No segundo tempo É uma equipe Um pouco saturada Pela temporada Esse ano O Flamengo vai envolvendo O meio campo Com um bom toque de bola Mas o ataque Já encontra dificuldades Porque automaticamente A Juventus recuou Faz um bom bloqueio E fica o jogo Muito entre as duas intermediárias E vocês reparam Que os dois goleiros A.U. e Bodine Praticamente sem ação Nesse segundo tempo O Flamengo melhor Mas Sem muita objetividade Almo Vossi faz bem O recuo Toca para a Caricola Aí o zagueiro bate de lado Para a Tardelli Adiro fica só olhando Tardelli Tenta o lançamento Para a Cabrini A frente Ajeitou no braço O juiz diz que não Dá duro O Robertinho Insiste no lance Em cima dele Sai com o bolo E tudo o Cabrini Flamengo 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 começa Andrade Leandro Rolou para a Júnior Girou bonito Tardelli Passou lotado Ele deixa para a Andrade Daí rola Está no meio Para Adilho Aí o Flamengo Vem mais rápido Com Ademar Outra vez a Adilho Júnior Cesar parte Primeiro Andrade Aí é que fica difícil Tanto que ele adianta a bola E acaba perdendo Para a Tardelli Júnior vem Recupera a bola Para o Flamengo E dá uma bronca No Andrade Robertinho Enfiou muito forte Para Adilho Sai o Bodine É tiro de meta Júnior Ação e alegria Férias em tempo global Aí Fulino O estádio San Siro Está inteiramente lotado Dizem que a sua capacidade É 90 mil pessoas Se for Tem que estar muito perto disso É Em parte pelas estrelas Flamengo e Juventus Em parte Pela rivalidade É do grande clássico Daqui a pouco Entre Milan e Internacional E que não se enfrentam Há 15 meses É isso porque a Inter Jogou a primeira divisão A Milan jogou O Milan jogou A segunda divisão E agora subiu Mais uma vez A primeira divisão Do futebol italiano Olha aí o Juventus Tardelli Prandelli E Furino Chega o craque Platini Rola outra vez Atrás A Prandelli O substituto De Xireia Vai à frente Trabalha com Gentili Vai chegando A Juventus Toca a Tardelli Devolução bem feita A Gentili Olha o cruzamento Raul olhou Ela foi direto Para fora Mas tocou antes Em Ademar É escanteio Pela direita Vai se preparando Um outro jogador Da Juventus É o Calderiz Insiste o time italiano Júlio Cesar Quando ele foi Na bola O juiz Que houve a falta Do Gentili Que é dentro da área O Paulo Ross Fica caído Mas o lance Vai levar perigo No cruzamento O time do Flamengo Está segurando demais Um pouco lento Um pouco jogando Pelo resultado Isso é um perigo Diante de uma equipe Como a Juventus O Flamengo Correndo risco Nesse momento Cobrança de uma falta Contra o Flamengo Aos 12 minutos Do segundo tempo Volta Todo para a sua área O campeão brasileiro Gentili capricha A bola bate Em Júlio Cesar Volta com o próprio Gentili Empeu na marcação E sede lateral Olha a Juventus A chance A bola batida Raul caiu Esquisito Mas pegou Aí a repetição Da defesa do Raul Momentaneamente Mais uma vez Com os problemas de sinal Mas aí em Brasília Está aí tentando Uma nova canalização O Flamengo Vai ao ataque Júlio Cesar Acabou sendo bloqueado E perdeu Para Brandelli Platini Cabrini Cabrini parte Pela esquerda A bala enviada Para a área Raul Olhou Ela passou Quando ainda Tentava chegar O Tardelli Depois do lançamento Do Cabrini Mas a bola Já ia pela linha de fundo Se o Carlos Alberto Pretende Defender Daqui para o fim Jogar no contra-ataque Em lançamento O Baltazar Continua sendo Uma boa opção Então o Flamengo Volta Adiantar Sua linha média Tabelar Em jogadas Em diagonal Em triangulações Pelas extremas Como vinha fazendo Agora Essa lentidão De toques Para os lados Deixa Juventus Um pouco encolhida Mas propicia A equipe italiana Também Jogadas de contra-ataque Que de vez em quando Elas exploram As falhas individuais Na defesa do Flamengo Que aparece muito Pelo setor esquerdo Com a Demar Que faz uma partida Muito fraca Na marcação Flamengo tentava Sair com o Júnior Ele perdeu Esticou a perna Tiju Gentili 14 e 30 Segundo tempo 1 a 1 Flamengo e Juventus Lá vem o time Italiano Ao ataque de novo Vem agora Sempre com Tardelli Pela direita Leva vantagem Em cima de Adilho Júlio Cessar Toma dele Toma na boa Flamengo não trai Mais velocidade Na sua subida Ao ataque Júlio Cessar Rola pra Júnior Aí pode surgir Alguma coisa criativa No time do Flamengo Ele bate pra Robertinho Mais uma vez Desiste de encarar Na marcação de Cabrini Andrade Ademar aparece Aí voltar com Andrade Lá vem o ladrão Andrade Tenta arrisca Bate de longe Podine pega E é isso aí O Flamengo deve fazer Toques de bola Próximos da área Tentativas de chute De média distância Que geralmente Complicam aí O goleiro adversário Bom chute do Andrade Vem a Juventus Carícola Número 5 Tardelli Que corre muito Gentili Trabalhou com Paulo Rossi Busca o contato Com Platini Sempre jogando fácil De primeira Furino Platini de novo Figueiredo da duro Vai pra cima de Furino Leva vantagem Adianta muito Insiste Figueiredo Levou na boa Arma o contra-ataque Do Flamengo Demora demais Permite o corte Por trás Gentili A enfiada de bola Pra Boniek O juiz da posição legal Ele bate Gool Boniek Aos 16h20 O Flamengo inteiro Olha pro Bandeirinha Eu tenho minhas dúvidas No lance Boniek faz 2x1 Tive a impressão De impedimento Do Boniek O que parece o Guedes Bem, eu não tenho a menor dúvida Que o lance Foi inteiramente irregular Um impedimento claríssimo Que o Bandeirinha italiano Não marcou Porque não quis Estava muito fácil A posição do Boniek Era absolutamente irregular 2x1 Pra Internacional Num lance Que não devia ter valido Mas valeu Mais um desafio Pro Flamengo Baltazar Se prepara Pra entrar em campo E as arbitragens aqui Realmente São lamentáveis Vocês veem pela televisão Claramente Ninguém tá inventando nada Com o lance Absolutamente Irregular Esse gol Da Juventus Flamengo se desequilibrou Júnior fez um passo errado Baltazar Está no aquecimento 17x20 2x1 Para Juventus No gol de Boniek Estava impedido Leandro Parte para o ataque Flamengo Passa a correr Outra vez Atrás do empate Júnior Faz a abertura Pra Ademar Aí Júnior Cesar Acaba deixando Com Andrade Adilho Pede a seu lado Recebe Adilho Júnior se mexe Bola de Júnior Pede a falta A entrada de Bonini A falta em cima de Júnior Agora O Galvão Tem que dizer também Que apesar da irregularidade Do gol O Flamengo Não estava Num bom momento Da partida Muito lento Sem inspiração No ataque Caiu muito de produção No setor ofensivo E o Carlos Alberto Até demorou um pouco A fazer a alteração Que o Baltazar Tinha entrado antes O gol Não devia ter valido Mas na verdade O Flamengo Foi castigado Porque não estava bem No jogo Vamos ver se agora Com o natural recuo Da Juventus O Flamengo Pode buscar ainda Quem sabe Um empate no jogo Aí a saída de Júnior César 18h25 Segundo tempo 2x1 Rio Mestre Nós agradecemos Ao telespectador Da Globo Em todo o Brasil Que nos acompanhou Com todos os problemas De satélite E agora Graças ao empenho Da Embratel A imagem chega direta Do satélite Tem a participação Num link terrestre Ou seja Numa parte terrestre Na sequência Dessa imagem E você vai acompanhar Todas as emoções Nesses 25 minutos O final O Baltazar Nem entrou Levou o cartão amarelo Não entendi O senhor Barbaresco Até sem entrada Sem autorização Júnior arrisca Na cobrança Capricha Pate na barreira Bodine Sai do gol E faz a defesa Aí inicia A jogada da Juventus Com Platini O lançamento A Paulo Rossi Raul sai do gol Ele faz a pista Vai fazer o terceiro Bate pro gol Bate na trave E não entra Bem Peu na ponta esquerda Peu na ponta esquerda Se atrapalha E perde o lance A Juventus A Juventus ganha moral Andrade recupera Para o Flamengo Para o Flamengo Protege A bola rola Para a Júnior De primeira enviada Para a Peu Mas o jogo Está paralisado Aí a repetição Do lance de Paulo Rossi Quando o Flamengo Deu sorte demais Ela pegou na trave Correu à frente do gol E a Demar Saiu com ela Essa daí lembrou Lembrou o jogo Flamengo e Milo Paulo Rossi Tocou muito bem na bola E ela caprichosamente Não entrou Quem sabe É sinal de alguma coisa Quem sabe É, mas já vem Novo contra-ataque Da Juventus Flamengo se expõe demais Ponyac parte Vai até a área Raul faz a defesa Flamengo tem que buscar o gol Mas não pode permitir Que a cada minuto A Juventus Tem uma chance real de gol Nem sempre o Flamengo Vai ter um Ponyac Para concluir o lance Aí o Flamengo na luta Robertinho Falta de carícola Ele leva vantagem Adílio Bola para a Demar Que está subindo demais Lá pela direita O time da Juventus Está partindo Júnior Adílio deixa passar Leandro aparece pela direita Baltazar pede na área Bola vem por baixo Para Robertinho Gira para o gol Gira fraco O Bodine pega A repetição do Ponyac Júlio Ação e alegria Férias em tempo global Carlos Alberto preocupado Aí a imagem da preocupação do técnico do Flamengo Bonine A bola do Flamengo é boa de Júnior Fala para Peu Toca para Baltazar Tem Júnior de novo O Flamengo vai chegando Arrisca na precipitação Bate fraco Aí o Júnior voltando lentamente Enquanto a Juventus sai pela direita Mas é lateral o Flamengo Falta um pouco de força Ao time do Flamengo Algum cansaço Certo jogadores E o Carlos Alberto preocupado Com razões Porque Esse gol da Juventus Taticamente Tornou um jogo muito difícil Para a equipe do Flamengo Robertinho aparece Domina Abre o espaço pelo meio Bate para o gol Ela passa perto Do gol de Bodine Levou susto O goleiro da Itália Na finalização de Robertinho Acompanhe na repetição Flamengo luta Tentando chegar a um empate Que pode lhe dar o título 22 minutos 50 segundos 2 a 1 Juventus Júlio Ação e alegria Férias em tempo global Marinho faz bem o corte Quando o Paulo Rocha Sentava Aí o passe muito mal feito A Baltazar Mesmo assim ele se esforça Adhemar chega Toca bem a Baltazar Vai partir pela esquerda Sardelli vem na marcação Ele protege Rola pra Peu Adilho mais atrás Atrás do Andrade Cruzamento de Adhemar Peu chega Cabrini mete a cabeça E cede o escanteio Vai forcando a barra O Flamengo Buscando o gol de empate Cobrança de Leandro Pela direita Muita gente na área Ele capricha Bate forte Antes de Marinho O corte de Gentili Corta bem Boniac Vem Figueiredo Ajeita Júnior O Flamengo é todo o ataque Andrade Pra Leandro Pode vir O Paulo na área Caprichou no cruzamento Podini sai do gol Marinho tenta Chega bem no lance Gentili E aí vai partir Outro contra-ataque Com o Paulo Rossi Adhemar bateu na bola Ela chega a Platini Está inteiramente livre Pela direita Armo lançamento Já fica difícil Purino Devolução a Platini Rolou pra Cabrini Vai arriscar Matinho Figueiredo Purino a Bonini Tardelli Flamengo dá espaço Cabrini Recebe a falta Na entrada De Robertinho O tempo vai passando E o jogo vai ficando Cada vez mais dramático Mais difícil Para o Flamengo Que quer o empate Perde por 2 a 1 Bola chega até Raul Aí o Platini Flamengo vai se armar No ataque de novo Com o Messadilho 25 minutos 20 para o final Andrade Bola rolada pra Leandro Baltazar sempre pedindo A bola bateu em Cabrini O Andrade não foi Atrás dela O Purino chegou Bonini Figueiredo da dura E Paulo Rossi Leandro recupera Para o Flamengo Paulo Rossi reclama Aí o Flamengo Vai à luta Bola de Júnior Vai cercando A área da Juventus Senta a pinta Júnior Andrade Recua pra Leandro Arrisca Bate prensado Em cima de Bonini E agora fica difícil Olha o lançamento A Boniac Platini corre pelo meio Partiu Boniac Golou pra Platini Tirou bonito Bateu prensado Paulo Rossi Raul vai nela É assim realmente Vai ficar muito difícil Para o Flamengo A equipe da Juventus Vocês veem agora a repetição Três jogadas seguidas Perde Gols incríveis Belíssima virada do Platini A entrada em salvadora O Figueiredo E o Paulo Rossi E o Paulo Rossi Podia liquidar o jogo Tocou por cima A Juventus melhor A essa altura Velocíssima do contra-ataque E sempre surpreendendo a defesa do Flamengo Sem a devida proteção Aí vem a Juventus Que agora joga como gosta Fechada E tentando o contra-ataque Adilho briga pela bola Vantagem do 10 do Flamengo Ele parte pela esquerda O Juiz paralisava o jogo É, fica até um jogo Menos cansativo Para a Juventus Que antes Era envolvida Pelo toque de bola do Flamengo Que vinha todo de trás Agora ao contrário A Juventus fica toda atrás E só na base Do lançamento longo Para o Boniek O Paulo Rossi Para o próprio Platini O Flamengo realmente Com uma situação Delicadíssima Faltando pouco tempo Para terminar o jogo 18 minutos Para o final 2 para a Juventus 1 para o Flamengo Outra falta em favor Do vice-campeão italiano E a torcida gritando Juve, Juve A bola vai ser rolada Para Cabrini O Tardelli está mais atrás Aí a barreira do Flamengo Bola rolada Para Tardelli Vem para bater Bate forte Bate fora Júlio Ação e alegria Férias em tempo global E agora evidentemente Como qualquer parada Favorece o time da Juventus A bola foi fora Aí o Raul A torcida não devolve É que pinta uma outra bola Para o jogo ser reiniciado Flamengo tem 17 minutos Para tentar o empate Que pode lhe dar o título A vitória por 2 a 1 Deixa o título Com a Juventus E deixa o Flamengo Em segundo lugar No Mundialito Aí a luta Júnior Arrisca a subida De Leandro Cabrini corta fácil Lateral para Leandro Vem buscar Peu Domina Enfia para Robertinho Tenta a jogada pessoal Vem Bonini Pate na bola Robertinho Vem Leandro Com ele Paulo Rossi Melhor Leandro Mas aí dá de graça Para Cabrini Que bate para frente Esse é o jogo Do time italiano Figueiredo Andrade para tentar Levar o Flamengo De novo à frente Mas está todo mundo Muito marcado Ele começa lá Pela esquerda Com Ademar Júnior Fica muito difícil Todos os espaços Estão ocupados Essa tabela Com o Peu De evolução mal feita Bola de Leandro Rolada para Adilho Sai bem da marcação De Platini Ainda Adilho Bola enfiada para a área Robertinho tenta Sobra finalmente De Cabrini Mel briga muito Com Bonini Mas acaba Começando a falta É Fica muito difícil Para o Flamengo Impor seu jogo De toque de bola Porque a Juventus Defende com 8 9 jogadores Acaba com os espaços Do ataque do Flamengo Além do que Nessa altura Já não a mesma força Do primeiro tempo O marcador Pode não refletir muito Que foi em boa parte O domínio do Flamengo Mas de qualquer forma Dá o jogo Toda essa Batida Tática Que vocês veem aí Com a Juventus Muito mais tranquila E muito mais perigosa Na hora do contra-ataque Chegamos a 30 minutos 2 a 1 Juventus Júlio Ação e alegria Férias em tempo global Aí a Juventus Fica no seu campo Tocando bola E gastando tempo Gentili Vai ficar difícil Vai voltar Com Bonini O Peu atropela por lá O Gentili quer briga Bola pra frente A parada de Marinho E Paulo Rossi Bem Marinho Bate duas vezes de cabeça Adhemar Tenta evitar a saída Os juventus que não deu Aí o Tardelli Sem nenhuma pressa Bate lá atrás Pra Gentili Vai rolando Vai jogando Com Bonini Que de ponta direita Só tem o 7 da camisa Cabrini falha Leandro corta Bola de Júnior Agora está um pouco mais aberto O time da Juventus Adilho tenta pelo meio Rola pra Peu Toque pra Robertinho Conseguiu tocar na bola Mas jogou direto pra fora É, no momento difícil como esse O Robertinho deveria procurar Jogadas mais Pelas laterais Tentando cruzamento A meia altura Porque ele embola muito Ali pelo meio Principalmente com a presença Do Baltazar A Juventus Tenta agora segurar um pouquinho O jogo Falta pouco tempo Foi beneficiada Por um gol Irregular Mas o Flamengo Acabou sendo vítima Sua própria lentidão De um pouco de autoconfiança Nesse segundo tempo Aí a saída para Cabrini Pela esquerda Ele vai embora Leandro estava atrasado No lance Só agora vai chegando Faz bem a pinta Cabrini Rola pro meio Bem Júnior A bola tocada pra trás Mas é de graça pra Júnior Na tentativa de Boniac Para Platini Vem 5 do Flamengo Contra 5 da Juventus Primeiro Adilho Andrade Mas todo mundo já embola Pelo meio Baltazar Andrade de novo Bola rolada pra Adilho Faz a proteção Tenta achar o espaço Pede a falta O juiz marca a falta Em cima de Adilho Quem sabe finalmente Uma chance para o Flamengo Aos 32 e 35 Neste segundo tempo A marcação do senhor Barbaresco Andrade por ali Chega Demar Júnior fica meio longe O Bodine fica preocupado Aquilo que os italianos Sempre tem muito medo Do jogador brasileiro Na cobrança de uma falta Nas proximidades da área Aí você teve uma noção De como está inteiramente lotado O estádio San Siro em Milão Barreira da Juventus Júnior e Ademar Pra cobrança Júnior conversou com Ademar Barreira está muito próxima A bola No capricho Quem sabe o Júnior Deixa lá dentro Mas vai partir Ademar Bateu forte Bodine soltou Olha o gol Ainda insiste Bateu em cima do jogador Carícola Robertinho Quando pensou Teve tudo para o empate E agora é só lateral Para a Juventus Acompanhe na repetição Bodine não segurou Robertinho fechou Bateu forte Bateu no Carícola Bateu no Carícola Que evitou o gol Leandro desistiu do lance Parte Platine Tenta enfiar a bola Bola bate em Marinho Ademar Parte com ela Baltazar vem buscar O jogo é dramático No final 34-11 para terminar Andrade De novo Baltazar Deixando com o Júnior Ele vai explorar A subida de Leandro Pela direita Capricha no cruzamento Robertinho passa em branco Chance de Adilho Tenta a jogada individual Faz a finta Pisa na bola Perde o lance E agora 3 A Juventus contra 2 Do Flamengo Começa Paulo Rossi Inverte para Boniek Raul sai do gol Faz a proteção Faz a defesa E sete o escanteio O jogo agora É realmente sensacional O Flamengo já conseguiu Duas boas jogadas Tentando Encontrar faltas A entrada da área E o contra-ataque Da Juventus Tem que ser Com um a mais Do que a defesa do Flamengo O Júnior já vinha Cumprindo no desespero Vocês veem a repetição Do lance E o Raul saiu muito bem Em cima do Boniek Escanteio já cobrado Boniek faz a finta Em Andrade Bate para trás Chega Paulo Rossi Com o perigo E chuta para fora Júlio Ação e alegria Férias em tempo global Nove minutos e meio Para o final Você revê a tentativa De Paulo Rossi E vê o Flamengo Indo à frente Peu no domínio Júnior pedindo mais atrás Ele arrisca de muito longe Bodine pega Aí é o Juventus Saindo lentamente E obriga pela bola Adhemar fica de bobo Platini errou Não é muito normal Mas ele errou Adhemar faz boa Jogada para Júnior Leandro sempre no apoio Bola enfiada na área Passa por todo mundo Adilho não chega Quem pega é Bodine O Flamengo já vai no desespero Lançando para a área De qualquer maneira Restando Oito minutos e meio Ainda muita emoção Reservada para este final de jogo Lá vem o Flamengo Andrade Rola rolada para Júnior Faz a finta De Furino Faz segura Pênalti Foi seguro Pela camisa E pelo pescoço Aí o senhor Barbaresco Definiu o jogo Ele deu legal O gol impedido De Pony E não marcou Agora um pênalti Infantil Verdade Mas escandaloso De Furino Em cima de Júnior E olha o contra-ataque A bola batida Para fora Dessa vez Márcio Ele mostrou O que veio fazer Olha realmente Assim fica difícil Ganhar torneio Se os italianos Preparam o negócio Para faturar Vocês veem aí Olha aí Foi empurrado Foi puxado pela camisa Pênalti claro Ele tinha toda a posição Para tentar o gol O Flamengo realmente Altamente prejudicado Pela arbitragem Não merece estar perdendo Embora A Juventus Com mais chances Nesse segundo tempo Porque o Flamengo Teve que se mandar Principalmente Depois de levar O segundo gol Um gol irregular O empate Pelo menos Reflete melhor O que está acontecendo Aqui no estado de San Siro Agora O Flamengo tem que lutar Com muita coisa Para conseguir Ainda Ganhar Esse torneio aqui No estado de San Siro 38 minutos 7 para o final Júlio Ação e alegria Férias em tempo global Está impedindo o platini Mas também tem uma coisa Se ele não marcasse Nada nesse aí A gente tem que Entrar a polícia em campo Vai voltando o platini O melhor de tudo É que O sinal ficou correto E todo o Brasil Pode acompanhar Perfeitamente no replay Em câmera lenta Em slow motion Como o Júnior Foi seguro Pela camisa Pelo furino Olha o Flamengo aí Insistindo Robertinho Passa Quando tinha a chance Do gol Insiste Leandro O Flamengo insiste Júnior aparece Tem dificuldades No domínio Faz boa abertura Para Ademar Ele deixa a bola passar E aí fica difícil Ele tem que correr atrás E não chega 39 minutos No segundo tempo 6 para o final 2 a 1 Para Juventus Sem nenhuma pressa Gentili Aí a torcida da Juventus Começa a cantar E faz mais um bom Contra-ataque Pela direita Monique parte Mais uma vez Paulo Rossi na área Ele rola para trás Chega Platini A frente de Leandro Arrisca Bate Para fora Mais uma vez Uma jogada perigosa Olha a repetição Ele recebeu Aguardou com calma Bateu com categoria O Raul foi no lance Ela foi para fora Na volta ao vivo O jogo paralisado O jogador italiano Sendo atendido Vamos chegando a 40 minutos No segundo tempo Estádio inteiramente lotado Comemorando a vitória Da Juventus Número 5 Carícola Sagueiro de área Sendo atendido Aí Márcio Cinco minutos Para o final A vitragem Os lances de meio de campo Não influiu Mas Influiu decisivamente Em dois lances de área Um numa área E outro na outra É evidente que o Flamengo Teve seus pecados Quando o jogo estava 1 a 1 Inclusive Taticamente A Juventus Meio perdida Meio sem opção Flamengo certinho Lá atrás Faltou o Flamengo Um pouco mais De velocidade De decisão Para chegar ao segundo gol E atacar Com mais velocidade Agora a arbitragem Foi decisiva Primeiro no gol impedimento Que abriu o jogo Do Flamengo E permitiu Esse festival De gols perdidos Vocês viram Do ataque da Juve E depois Do próprio lance do pênalti Que o Flamengo Foi prejudicado Para os próximos Mundialitos Ou competições Seria mais interessante Se o juiz Fosse realmente neutro Porque os italianos Foram catastróficos Tanto o Bandeirinha Como o juiz de hoje Aqui Realmente foi Uma coisa Lamentável Talvez a Juventus Nem precisasse disso Não sei Mas aí Tira muito brilho Dessa possível vitória Da Juventus Embora o Flamengo Ainda tente alguma coisa Tem 3 minutos e meio Que esperar desconto Por parte do juiz É muito né Aí Leandro Vem bola na área No capricho Marinho sobe A bola é tocada Para fora Por Gentili Tem um escanteio Pela direita O Flamengo Vai todo para a área Tentar o milagre Do empate Aí a repetição Do lance Quando o Marinho Se postava Para subir de cabeça O Gentili Antes dele Sentendo o escanteio Júnior vai caprichar Na cobrança Marinho está na área Para tentar Ele fez o gol De empate de cabeça No jogo contra o Milan Olha a bola O toque de cabeça Passa por frente Do gol de Bodini Depois que Maltasar Bateu nela 42 minutos No segundo tempo Muito pouco tempo Para o Flamengo Tentar alguma coisa Tentar compensar Os seus erros defensivos E muito mais Tentar compensar Os terríveis erros Da arbitragem Que acabaram Prejudicando o Flamengo Leandro Ajeita No joelho Sai com a bola Rola para andar Andrade Ademar Parte pelo meio Deixa com o Júnior Na sua posição original Dando apoio pela esquerda Andrade Jogo vai chegando no final A bola é aperta Na direita Para Leandro Tenta o cruzamento Joga errado Flamengo insiste Cabrini sai jogando Para Paulo Rossi 43 minutos Segundo tempo Olha o contra-ataque Da Juventus Prende demais Paulo Rossi Aí faz a abertura Para Cabrini Vai bater para o gol Raul fecha Faz a defesa Bate de novo Na bola Cabrini É tiro de meta Outra grande defesa De Raul Independente do resultado Tudo que aconteceu Uma partida muito bonita Entre as duas melhores equipes Na competição A Juventus Tem grande individualidade Uma defesa muito bem postada Cabrini brilhante Hoje Cabrini Tardelli Pratini Os três tiveram atuações Excelentes Também o O jogador Purino De uma visão de campo Sensacional Mas o Paulo Rossi E o Boniek Decepcionaram O Flamengo merecia E ainda merece Uma sorte melhor Pelo menos um empate Mas foi um pouco Vítima de erros De sua defesa E de um pouco mais De conclusão De força No seu ataque Embora o primeiro tempo Do Flamengo Tenha sido excelente Aí vem o Flamengo Tentando Olha a chance E Baltazar Pra fora Era o gol do título Aos 44 minutos Quando ninguém esperava Mais nada O Andrade Meteu bem Repare o Baltazar Era só tirado O goleiro Ele tirou E jogou Pra fora Ela botava O gol E comemorar O empate E o título O Baltazar Até que tocou Fez o que devia fazer Se demorasse mais O goleiro tirava Não era o dia dele não Aí a Juventus Depois desse susto Terrível Gasta todo o tempo Que tem direito A comissão técnica Franca Lassi Carlos Alberto Torres A imagem do desânimo A essa altura Do time do Flamengo Mas ele vem A luta de novo Só que o juiz Marca o toque De mão do Andrade 45 minutos Ficamos por conta Do senhor Barbaresco Ele terminar E a Juventus Comemorar o título Com uma vitória De 2 a 1 Em cima do Flamengo Aí acabar o jogo No Sanciro em Milão A torcida Pede o final do jogo Figueiredo Briga pela bola Se atrapalha Ela vai pra linha De fundo É escanteio Para a Juventus 45 e 30 Vai terminar a partida A Juventus De Turim É campeã Do Mundialito De 1983 Final de jogo 2 Juventus 1 Flamengo Juve Campeã Do Mundialito 83 Flamengo Segundo colocado Penharol Em terceiro Você acompanhou Pela Globo Todas as emoções Do Mundialito Em primeiro Juve Em segundo Flamengo Em terceiro Penharol Júlio Ação e alegria Férias em tempo global Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL